Gente, olha só essa história. Seguinte, um comerciante lá de Vila Velha, dono de um bar, deu uma oportunidade de emprego pro cabra. Depois que conseguiu o trabalho, olha só o que o cara aprontou com o dono do bar. Manda pro ar. As câmeras da distribuidora registraram a ação criminosa. O homem consegue, de alguma forma, abrir a porta de aço. Entra na distribuidora e vai direto no caixa. Leva tudo. Quatro dias depois, olha aí, mais uma vez, só que dessa, uma tentativa de entrar na loja. Ele não conseguiu dessa vez. O dono da distribuidora é o Jeusafá. Na primeira vez que a situação aconteceu, ele deu por falta do dinheiro já no dia seguinte. Foi porque eu fechei o caixa na sexta e não retirei o dinheiro. No sábado estava faltando dinheiro no caixa. Aí eu fui olhar pras câmeras. Sabe qual foi a surpresa? Ele conhece o homem que aparece nas imagens. Quando você olhou as câmeras, bateu, viu, reconheceu a pessoa, na hora, como é que foi? De cara. O boné, a roupa e o modo de lendaca. Entendeu? Porque as imagens são muito níveis, mas dá pra saber realmente quem é a pessoa. Depois do que aconteceu, o Geo fez o seguinte. Vou dormir aqui na loja. Se o cara veio uma vez, entrou com uma facilidade danada, tem alguma coisa errada. Vou ficar aqui, vou defender meu espaço e tal. Ficou aqui alguns dias e nada. No dia que ele não dormiu aqui na loja, o que aconteceu? As imagens mostraram aí no início da reportagem. O cara tentou de alguma forma entrar mais uma vez na loja, mas aí não conseguiu. Sabe o que o Geo fez? Dá uma olhada. Não consegui porque eu travei as portas. Mas ele abriu e tentou entrar. Só que não conseguiu. Depois disso, o Geo descobriu como o rapaz, na maior facilidade do mundo, conseguiu entrar no local. Minha filha chamou pra trabalhar pra ela, que ela trabalha comigo na loja e vende bolo de pote também. E ele veio trabalhar aqui e nesse meio de trabalho ele conseguiu roubar a chave da loja.